Eu Canto Samba Se Fico Sozinho Ele Vem Socorrer Há Muito Tempo Eu Escuto Esse Papo Furado Dizendo Que O Samba Acabou Só Se Foi Quando O Dia Clareou Há Muito Tempo Eu Escuto Esse Papo Furado Dizendo Que O Samba Acabou Só Se Foi Quando O Dia Clareou O Samba É Alegria Falando Coisas Da Gente Se Você Anda Tristonho No Samba Fica Contente Seguro Choro Criança Vou Te Fazer Um Carinho Levando O Samba De Leve Nas Cordas Do Meu Cabaquinho Eu Canto Samba Eu Canto Samba Porque Sou Assim Eu Me Sinto Contente Eu Vou Ao Samba Porque Longe Dele Eu Não Posso Beber Como Ele Eu Tenho De Fato Uma Velha Intimidade Se Fico Sozinho Ele Vem Me Socorrer Há Muito Tempo Eu Escuto Esse Papo Furado Dizendo Que O Samba Acabou Só Se Foi Quando O Dia Clareou Há Muito Tempo Eu Escuto Esse Papo Furado Dizendo Que O Samba Acabou Só Se Foi Quando O Dia Clareou Só Se Foi Quando O Dia Clareou